Bom pessoal, mais um vídeo aí. Nós vamos mostrar pra vocês aqui a linha CAN desse Scania P340 nessa série P, central elétrica desse veículo, ó, parte de trás aqui. Vou mostrar aqui, destacar aqui, ó, esses três conectores aqui azul, os dois azul e o branco. É, linha CAN, certo? Acendendo aqui, pessoal, esses conectores, nesses Scania, eles ficam localizados bem ali, ó, nesse espaço aqui, ó, esses três espaços ali, tá vendo? É, isso é como se fosse uma base, pode observar aí que, é, linha CAN vermelha, e branca, alimentação dos módulos e todos os módulos, certo? Esse aqui é o comunicação dos módulos, também, entre tacógrafo, o painel do veículo, o coordenador e o módulo do motor, certo? E esse daqui também, essa linha CAN aqui também, faz a comunicação. Nós vamos mostrar aqui um ponto de comunicação dela entre o relé da caixa, né, caixa de marcha alta e baixa. Pode observar aqui o fio verde e branco, ó, pino 3, pino 3 e... aqui, ó, pino 3 e 1, ó, pino 3 e 1, pessoal. Então, essa aqui é a CAN que faz, vou mostrar aqui pra relé pra vocês aqui, ó, comunicação com a caixa de marcha, certo? Essa linha CAN, ela vai também pra o coordenador. Pode observar aí que o pino 1 e o pino 3 é CAN, é verde, certo? Pino 1 é o... é a CAN low green e a pino 3 é CAN high green, que é fio verde, né, a CAN verde. Mas, é... pode observar que o pino 1 aí, ó, ele é o fio branco. Pino 1 é o fio branco aqui, como destacado aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Pino 1, branco. Pino 3, o verde. Certo? Tá aí, é... vou desconectar aqui pra vocês verem como é que é atrás desses conectores. Pode observar aí, pessoal. É... tá vendo aqui, ó, o... que há um bloquinho separado aqui, ó, dessa parte aqui do amarelo e o... e o branco, tá vendo? Toda... toda a derivação aí. Então, tem dois conectores brancos, certo? E tem um aqui que tem... uma... uma espécie de um... de um componente aqui, ó. Deixa eu encaixar aqui, tô com a mão só... certinho aqui. Esse daqui... observa que tem um componente... aqui no fundo, ó. Não me lembro bem... não é um diodo, mas... é um componente aqui. Então, observa que esse aqui, esse componente, tá na linha... na cam verde, certo? Só não pode aí misturar. Então, aí... tá aí esse detalhe aí da... desse Scania. Certo? Essa... Deixa eu conectar aqui pra gente mostrar mais embaixo aqui no coordenador. Voltando aqui, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês a... a localização deles aqui, ó. No lugar ali, ó. Certo? Linha K. Tá aí a... central elétrica... desse Scania. Voltando aqui, pessoal. Esse aqui... é o módulo coordenador, certo? Todas as linhas Kansa passam por ele aqui. Tem três conectores. Certo? Conector ABC. Começando por aqui, ó. A, B, C. E esse conector aqui... é o que... passa a linha K nele, ó. Vem a linha K, ó. Certo? Tá aqui... A linha K, vermelho e branco, alimentação dos módulos. A linha amarela, comunicação entre os módulos. E a verde aqui, comunicação também, ó. Linha K. Então, esse Scania, ele trabalha com essas três linhas K aqui, ó. Certo, pessoal? Tá aí essa dica aí. Gostou do vídeo? Dê um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí. Deixa o seu comentário na descrição do vídeo aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. Ou se quiser acrescentar algo aí que faltou no vídeo aí, pode ficar à vontade. A gente tá sempre num processo de aprendizagem. Falou, pessoal? Um abraço a todos aí. Tchau.